Como é que dá para avaliar a atuação da arbitragem no Campeonato Piauíense Sub-19? A arbitragem a gente avalia positivamente, até porque nós temos mesclado alguns rápidos jovens desse último curso com rápidos experientes. Tanto que hoje aqui quem está apitando vai apitar o Dib e o segundo jogo é o Chicão. Então, mesclado com assistentes novos e também com assistentes já experientes. Então, é positivo. Esperamos que possamos chegar até a final sem nenhum problema. Houveram algumas reclamações pontuais, mas a gente entende que faz parte do processo do futebol, mas a avaliação é positiva. Stéphil, sobre a formação de árbitros para o futebol piauiense, vai ter agora um novo curso para formar árbitros? Esse curso tinha até então seis meses de duração e agora vai ter oito meses? Exatamente. Nós aumentamos a carga horária, são oito meses. Em breve estaremos lançando um novo edital, em parceria com a Federação de Futebol do Piauí, a Fundação Alferraz, a Universidade Estadual do Piauí, o Sindicato dos Artes e outros parceiros. Então, nós estamos nessa perspectiva de novos valores para a arbitragem piauiense e nacional e começa por aqui, no curso. Tem também o apoio da Escola de Artes, que é presidida pelo Carlos Lustosa Filho. Então, nós estamos bastante otimistas com essa perspectiva de, em breve, ter mais árbitros para compor o quadro de árbitros da Federação. Agora, o Antônio Dib, Moraes de Souza e o Tiago Costa Leitão irão participar de um curso de aperfeiçoamento na CBF. Exatamente. Eles estão se dirigindo na próxima semana ao Rio de Janeiro para fazer um curso de RAP FIFA, inclusive tirar o passaporte, porque tem possibilidade de intercâmbio internacional. Então, é uma semana e é uma oportunidade que eles têm de chegar, inclusive, na própria primeira divisão, em alguns jogos e, quem sabe, se firmar realmente na Série A, que é o que nós almejamos. Essa é uma oportunidade que alguns estados também vão ter, tem outros estados da Federação, e nós temos que nos sair bem, porque o treinamento lá é puxado. Obrigado. 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 Obrigado.